Mônica, hein? Marisa ou Mônica? Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar 3 segundos para se inscrever e ativar o sininho! 3... 2... 1... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Marisa! Muito prazer! Mônica! Continua engraçadinha como sempre! Hã? Que bom que você resolveu voltar pra mim! Estava morrendo de saudades! Escute aqui, dona! A senhora deve estar me confundindo com outra pessoa! Eu sou a Mônica! Oh, não! Não pode ser! Pode sim! Eu não sou essa tal de Marisa! Minha filhinha! Você deve estar com amnésia! Vou levá-la a um médico! Eu sou a Mônica! Por um acaso, a senhora não conhece esses dentões? Claro! E esse cabelo? E o vestido vermelho? Sim! Claro! Eu conheço tudo! Então a senhora pode ver que eu sou a Mônica! Nada disso! Você é a Marisa! Eu lembro que você estava assim quando fugiu de casa, sua danada! E nunca mais faça isso com sua pobre mãezinha! Não precisa ficar triste! Eu não estou zangada! Eu sabia que um dia encontraria! Até fiz um bolo de verduras pra quando você voltar! Faz três anos que o fiz! Viu como tenho esperanças? E depois do bolo, eu tenho uma sopa de melancia deste tamanho! Ai! Não faça essa cara! Depois eu te compro um doce! Ela devia ser mãe da Magali! E depois, filhota! Não! Espere! Não! Você não pode fugir de novo! Não! Mamãe! Voltei! Oh! Minha filhinha! Nunca mais vou fugir, mamãe! Isso mesmo, filha! Oi, Mônica! Por que você está aí parada com essa cara? Magali, você tem certeza de que eu sou a Mônica? Mônica! 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 Ei, papai do céu! Mônica! Dá uma olhadinha no meu olho de leito! Mônica! 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 Quem? Um dia você ainda me paga, Mônica! Hum... Por que não agora? Baixinha! Golducha! Tentuça! Ora, seu bobo! Ué? O que aconteceu? Será que as minhas pleces foram ouvidas? Mônica, dá um soquinho aqui, dá! Credo! Ficou maluco? Você nunca me pediu isso! Dentuça! Ora, seu! Obrigado, senhor! Que canseira! Nunca me senti tão fraquinha! Sua bobona ridícula! Você está me ouvindo? Ei, Mônica! Tô falando com você! Como? Ai, ai! Acho que você exagerou um pouco! Mônica! Levanta! Vai chover! Ai! Eu não aguento! Aaaaaaah! Ai! E agora? Sua mãe não está em casa! Não saia daí! Vou preparar uma vitamina pra você! Ai! A Mônica precisa ficar boa logo! Isto vai deixar você forte! Ai! Que copo pesado! Oh! Eu seguro pra você! Gup! 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 Cebolinha! Liga a TV pra mim! Qual é? Você já está abusando! Tudo bem! Pode deixar que eu mesma ligo! Tá bom! Tá bom! Pode deixar comigo! Ai! O que eu fui fazer? Nunca me senti tão culpado! Oh! Papai do céu! Ajude a Mônica a voltar ao normal! Poxa! Acho que estou me sentindo bem melhor! Que estranho! Obrigado! Papai do céu! Pode deixar que eu ligo a TV! Agora posso ir pra casa! Tchau, Mônica! Hihi! O senhor tinha razão! Pois é! O Cebolinha aprendeu a lição! Oi, Cebolinha! Ei! Papai do céu! Agora que tal um jeitinho no cheilinho do cascão? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!